Olá, eu sou o Marco Aurelio, este é o Skate na Cabeça, 258. No episódio anterior, nos episódios anteriores, nós usamos o skatinho Cruiser Bamboo da X7, um skatinho pequeno, menor do que um skate de street, mas com rodas de 60 centímetros moles. É mais difícil andar nesse skatinho, porque ele tem um entre-eixos menor, ele não tem nenhum concave, e o seu shape também é mais estreito, e também não tem nose. Então, acaba sendo um desafio a mais. E agora eu apresento o desafio do uso da transição em switch. Ou também você pode dizer que eu estou entrando de fake e saindo de base. O fato é que eu estou numa posição contrária, apresentada nos vídeos anteriores. E isso torna o negócio bem mais difícil. Aqui, os pontos de dificuldade são, aliás, o ponto principal de dificuldade não é nem exatamente o shape estreito, é que ele corre muito. Ele corre mais do que os skates de street. Então, isso tudo, conciliando o fato de que ele corre muito com o fato de que o seu shape é estreito, então, sim, ele fica mais difícil. Mas é um excelente exercício de equilíbrio, de aprimoramento das suas habilidades. E você que sabe fazer coisas mais avançadas do que essas que eu estou apresentando aqui, também encare o desafio. Arranje um skitinho desses e tente fazer aquilo que você faz com o skitinho de street. Vai ser mais difícil no começo, você vai passar por um momento de adaptação. E se você não gostar, se você realmente continuar achando ele mais difícil, pelo menos você praticou, exercitou suas capacidades. Mas pode ser também que você mude de ideia. Lembre-se que se esses skitinhos são fabricados, é porque tem mercado, é porque tem gente comprando. Então, dê uma chance, pode ser que você acabe mudando de opinião. E para certas atividades, você prefira usar um skitinho desses. Enquanto que para outras atividades, você vai continuar preferindo usar o skitinho de street. Dê uma chance. Até mais. Tchau.